E se essa cena realmente foi cortada, o bagulho era muito mais sério do que a gente imaginava. Depois da vinheta eu te conto o que é. Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E continue virando membro aqui do 4 Coisas. Clique no botãozinho Seja Membro ou então no link que está na descrição do vídeo para você concorrer ao Cavaleiro de Ouro, nosso velho conhecido, que vai sair, eu vou sotear para você. Enquanto isso, você pode concorrer em cadernados de quadrinhos semanais, toda semana na live, 8 horas da noite. Eu sorteio um cadernado lá e você participa, sendo membro de qualquer nível. 2,99 apenas. Bora lá falar de as Marvels mais uma vez. Já estamos no aquecimento para as Marvels, faltam duas semanas. E chegou esse rumor que se ele estiver correto, caramba. Porque a gente está ligado que o tamanho do filme foi bastante reduzido. É um filme pequeno, é um filme curto. O que pode ser uma boa notícia. Não estou dizendo que é uma má notícia, não. Às vezes filmes curtos funcionam melhor que filmes longos. O Homem-Formiga é um exemplo. O filme Homem-Formiga e Homem-Formiga e Vespa são filmes pequenos. E são muito mais ágeis e funcionam muito mais do que o filme mais longo, que é o Quantum Man. Porque nem sempre é uma má notícia o filme ser pequeno. O que eu repito aqui no canal é que se ele está pequeno, não porque ele foi concebido para ser pequeno. E sim porque cortaram várias cenas que não funcionavam. Aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema porque quer dizer que a coisa não estava planejada para tal. Foi feita uma gambiarra para cortar coisa que não funcionava. E no fim o filme ficou involuntariamente pequeno. Esse é o grande problema. Tem aquela história da cena da cantoria que teria um planeta onde a linguagem seria toda cantada. Que é o tal planeta onde a Capitã Marvel é a Princesa Marvel. E ela cantaria e teria um número musical. O que acabou cortado do filme porque simplesmente era constrangedor demais e não funcionava. Isso ajudou o filme a ficar menor. E agora tem outro rumor de que existe um outro motivo, uma outra cena que foi cortada. que também atrapalhou a duração do filme, diminuiu a duração do filme. Nessa cena, Nova, que é um personagem lá da Marvel, que teve um crescimento nos últimos anos. O Nova apareceria no início de Capitã Marvel. O Nova seria interpretado pelo George Clooney. O George Clooney que foi já chamado para socorrer o Flash. George Clooney seria nova em as Marvels. Para quê? Para chamar os homens. Porque esse filme não estava com muito apelo masculino. Tinha três mulheres protagonistas e os meninos não queriam assistir. Então vamos trazer os meninos como? Trazeram o George Clooney. Como Nova. Como eu disse, o personagem cresceu nos últimos anos. Tem uma fanbase. Assim, não é coisa, nossa, que fanbase. Mas é, já é alguma coisa. Tipo assim, acho que pau a pau com o Cavalheiro da Lua. Se o George Clooney ia ser o Nova, o Nova mais velho, claro. Ali, ele... Por que cortaram? Se a função dele era muito clara. Trazer o público masculino para assistir o filme. Cortaram porque ele morria, cara. No início do filme ele morria. A Darben, que é a vilã. Ela, para provar que está falando sério. Usaria aquele velho artifício. Que é matar um personagem importante no primeiro ato. Para gerar a vingança das protagonistas nos atos subsequentes. Para transformar tudo em uma questão pessoal. E aí a história funciona. Para dar aquele impulso. E um geladeirá o George Clooney. E no fim das contas, quando montaram o filme, apresentaram o filme. Viram que aquele personagem não ia atrair o público masculino. Pelo contrário. Ele iria irritar o público masculino. Porque ficou óbvio que o Nova só entra no filme para morrer. Ele só entra no filme para ser um motivo para as heroínas se engajarem mais na missão. E era um personagem desperdiçado. Era um personagem que era humilhado. Era um personagem que era descaracterizado. E que não ia funcionar. E por isso cortaram o cara do filme. Cortaram a cena. Eles chegaram a filmar a cena. Estava no roteiro original. Cortaram a cena. E o filme seguiu sem essa parte. Sem ele. O que eu acho? Me parece um negócio muito nossa. Me parece um negócio assim. Ah lá. As Marvels. Mais uma vez. Ofendendo os personagens masculinos. Eu acho que é um negócio meio manjado assim. Que a gente vê em outros rumores. Que tem essa função. Ah, estão querendo fazer o personagem masculino para atrair o homem para assistir. Capitão Marvel. Os homens foram assistir. E não foram assistir por causa do Diddlal. Teve 55% de público masculino. E 45% de público feminino. Até que as mulheres foram assistir também. 55%, 45% não é uma diferença muito grande. Mas não precisa colocar o George Clooney para ser um personagem masculino. Agora. Se coloca o George Clooney como nova. Ele morre no início do filme. Aí sim eu acho que o povo ia vir chear. Se chearam do Diddlal ser um inútil no filme. Se matam nova. Vai aparecer fã do Nova até no buraco da rua. Vai sair fã do Nova reclamando. Ah, o personagem. Descaracterizaram o meu personagem. Não ia funcionar realmente. Então. Eu não acho que é verdade. Se existia essa possibilidade de colocar o personagem. Ele morrer no início. Para poder dar um reforço lá na história. Eu imagino que isso tenha sido num momento muito precoce da produção. Se George Clooney realmente tivesse filmado. Se tivesse algo tangível sobre isso. A gente já teria sabendo. Porque esse roteiro vazou tem quase dois anos. Já saberíamos que tem o Nova no filme. O Nova está sendo prometido faz um tempo. Mas até agora nada. A gente tem lá. Com a tropa nova. Mas não tem o Nova. Então eu acho que é cascata. Eu acho que esse rumor aí é furada. Esse rumor não é real. Esse rumor funciona nesse momento. Para quê? Para gerar aquele hate gostoso. Para gerar aquele hate. Aquela controverse. Olha lá o que a Marvel está fazendo. Aquela história que a gente conhece. Que funciona. Ou se funciona. O público fica nervoso. Combativo. O fã vai lá reclamar. Ah, meu Nova. Então eu acho que é mais uma jogada. Nesse momento. Para capitalizar em cima do hate. Da má vontade com a Capitã Marvel. Ou com grande senso de injustiça. Porque é um filme que deu bilhão. E não pode dar bilhão. Ou com flop anunciado. Mas para brincar com isso. Criar um anedotário. Sobre o que aconteceu nos bastidores. O que foi cortado. Do que realmente alguma coisa que aconteceu. Como eu disse. Repetindo. Se tinha Nova. Nem acho que o George Clooney chegou a ser contratado. Nem acho que chegou a ser considerado. Se existia. Existia lá no início. E já cortaram. Já não era uma coisa considerada para o filme. Não acho que foi isso que diminuiu o tamanho do filme. O rumor da Canturi eu acho bom. O da Canturi eu acho possível. Bem possível. Mas esse não. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal. Para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. E também um canal de cortes. Um link para você assinar o canal de cortes do 4 Coisas. Assina o canal de cortes. Voltamos hoje a gravar. 5 da tarde na Twitch. Gravando as notícias. E amanhã elas já estão no canal de cortes. Para você assistir. Caso você não possa ver ao vivo. Então é isso. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.